Aplausos Aliás, eu olho à volta e vejo os artistas acima da minha geração Epá, está tudo assim, está tudo só, está bem Com os seus cinquentas, com os seus quarentas E depois nós estamos aqui com problemas reais A não conseguir resolver os problemas reais E a pergunta é Com as crianças aqui todas à vista Com o stop como está Sabem dar aqui a pergunta? A pergunta é E quando dá tudo para o torto O que é que se faz? Quando a imputação falha Quando a estrutura falha Quando os pais falham Quando os filhos falham Quando ninguém falha Mas há sempre a sensação que alguém falha Quando a Câmara Municipal falha Quando as pessoas que deviam cuidar falham Quando as pessoas que deviam cuidar falham Quando as pessoas que deviam cuidar Nós somos as pessoas que deviam cuidar E eu sou uma criatura de sempre E eu não quero chegar aos quarenta Não quero chegar aos cinquenta E estar cenado É agora É para vos fazer agora Se não funcionar Se nada der O que é que se faz com aqueles músicos todos? O que é que se faz com toda a gente toda? Qual é que é a solução? É assim? Hoje já está Está quase que a vez É o problema de 2023 O que é que se faz? Não pode ser Só ir para o Instagram Para amar a mim E dizer que estamos com muitos engrados Fazer para casa E não fazer nada É isso que vocês querem que os putos aprendam É isso Para não estar chateados Daqui a quarenta anos Daqui a tinta Daqui a dez Amanhã Para não estar chateados Amanhã Não sei que eu quero ser agora Qual é que é o problema do estoque? Quem sabe qual é o problema do estoque? É assim no ar Não são assuntantes Não são assuntantes Quem não sabe o que é saber? Quem sabe o que é somar? Qual é que é o problema do estoque? O que é que tem? Temos que ser nós todos a cuidar Bora cuidar Quem ficar na pior situação Quem ficar sem nada Bora aprender a cuidar